E é isso, vamo lá, entrar na insanidade, entrar, ajustar, ajustar, ajustar o brilho, vamo lá, ajustar, não tá nem saindo as palavras, mano. Vincente, obrigada pelo subzinho, de presente, porra, muito obrigada, muito agradecida. Legendas, tá? Tá, tá tudo no ultra, eu espero que não fique lagado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma quando ele tá muito gelado. É, se não queima a mão toda, né, mano? Eu já vi gente comendo sem o negócio, sem um paninho ao redor, mano, é pra morrer, né? Mensagem Ayaya, finalmente consegui obrigar minha mãe a me pagar o Prime. Bem Ayaya a mensagem. Obrigada, guerreiro, pelos seis meses, valeu por mais um mês me apoiando, nois demais. Vicente, obrigada mais uma vez pelo sub de presente, nois demais. Boston, 1924. Edward Pierce, veterano da Primeira Guerra Mundial, afoga os traumas com álcool e remédios pra dormir. Agora ele é detetive particular e não consegue encontrar um caso interessante pra sair do marasmo. Pierce precisa de um caso novo quanto antes, senão vai perder a licença. Agora, agência de investigação Pierce, em Boston. A loucura seria uma misericórdia. Que os deuses se apiedem do homem que, na sua insensibilidade, permanece são até o horrendo fim. Eu já tô jogando já, mas eu nem terminei meu sacolé. Jogo salvo. Peraí, agora que eu terminei a parte de cima, eu vou cortar, pra eu conseguir comer isso aqui direito. Pagi, valeu por tornar-nos dias ótimos com suas livras. Porra, eu que agradeço pelo resub. Gambit e Maru, valeu pelos quatro meses, muito obrigada por estar me apoiando mais um mês. Vamos lá. Estão prontos? Mano, eu virei pro meu celular e tinha uma mensagem no WhatsApp. Foda, é que ela é uma gostosa e eu sou só o Fiuk bombado. E uma foto do Fiuk muito estranha. Meu Deus, é o Fiuk bombado. Nossa, que horror. Vamos continuar o nosso dia normalmente. Fiuk bombado nunca aconteceu. Tá liso aí? Quando eu mexo a câmera rápido... Aparenta tá lisinho. Super liso. Tá bom, é assim que a gente gosta. Olá? Alô? Eu tô com fome, me dá um segundo. Deixa eu sentar direito. Pra eu ficar imersa. Na minha cadeira. Que é confortável, maravilhosa. Ah, mano, é só uns peixe morto. Uns tubarão, uns... Sei lá. Tá tudo bem até então. Puts. Tá bem. Parece perigoso. Não custa, né? Dá uma puxadinha, torcer aqui. Meio escuro esse jogo, né? Uma teira escuredão. Você precisa de uns itens específicos pra interagir com eles. Tá, eu tenho um alicate. Posso cortar os negócios ali. Mais alguma coisa que eu possa interagir aqui? Pelo visto, não. Pelo visto, sim. Puts. Puts. Eu vou abrir o outro também? Só por garantia? O meu rastro vai seguir. Do destino não há como fugir. Nossa senhora. Tá bem, Gabi? Eu tô, ué. Tava só comendo o meu sacolé de groselha. Eu espero que essa minha lâmpada, esse meu lampião, lanterna, não apague. Pelo amor de Deus, eu já me abaixei aqui. Será que eu deixo essa aqui aberta também, só pra garantir? Deixa, né? Se eu precisar sair correndo, é melhor que esteja aberta do que fechada. Que oferenda pútrida. Billy. Obrigada pelos nove meses. Valeu por mais um mês me apoiando. Não é demais, muito grata. Não discuta. Você foi escolhido. Shift para correr. Por que shift para correr? Por que que eu vou tentar abrir aquela porta ali? Se ela tem uns puta pedaços de madeira e eu não vejo o que tem do outro lado. E nem tem como, porque se eu abrir, não vai acontecer nada. Eu, obviamente, vou chegar perto da porta, vou interagir com ela e ela vai estourar na minha cara e vai sair o demônio dali do outro lado. Eu nem sei pra onde correr, mas tudo bem. Jogo salvo. Atenção. Tudo já está escrito. Será que você tentará mudar o seu destino? Ah, eu só estava sonhando, mano. Pelo amor de Deus, é, eu estava no meu escritório em Boston. Tipo, mano, era óbvio que era um sonho. Detesto uísque. Ah, não, amigão, não fala isso. Aí sacanagem, bicho. Nossa, quanta coisa pra interagir. Ah, odeio o isque, mas as garrafas aqui estão trincadas, né, irmão? Virou as duas. Antes eu lia bastante. A agência Wentworth não atrai os melhores casos. Ah, não, não vou sair ainda, não. O marido nunca entendeu que tinha sido abandonado pela esposa. Ele continuou me ligando durante semanas depois que a investigação... Fui concluída, tô com soluço. Mulher casada foge com a melhor amiga. O marido nunca entendeu. Para o Sr. Pierce. Uma boa e velha história de chantagem em um bar clandestino. O dono do bar que me contratou não gostou da maneira como eu encerrei o caso. Mas os fora da lei não podem fazer muita coisa contra um detetive particular que tem provas contra eles. Ciências naturais, linguística, arqueologia... Ah, a música tava boa. Não. Ah, o jogo não me deixa... Eu não vou atender o telefone, tô saindo, tchau. Eu ainda tenho trabalho. Ah, mano... Vou tomar um golinho de... Ah, agora não, agora não, agora não. Pode falar. Estou falando com o Edward Pierce, detetive particular contratado pela agência de detetives Wentworth. Isso mesmo. Olá, Sr. Pierce, eu sou a Lucy Scherfield, encarregada dos detetives de Wentworth. Tô ligando porque houve um problema com o seu arquivo. Um incêndio destruiu alguns dos nossos documentos. É mesmo? Peço desculpas, mas preciso registrar seus dados pessoais novamente. Nossa, que conveniente. Nossa, que conveniente. Pronto. Pronto. Vamos lá. Visão, eloquência, força, medicina, investigação, psicologia e ocultismo. Medicina e investigação eram os rolê da Liz, mano. Visão. A visão representa sua capacidade de encontrar objetos escondidos. Ok, isso é o encontrar. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de encontrar objetos escondidos. Os objetos que não foram descobertos não aparecem no jogo. Eloquência. A persuasão representa sua capacidade de influenciar os interlocutores com o poder do discurso. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de convencer ou manipular alguém em uma conversa. Força. A força representa sua capacidade de usar força física. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de conseguir arrombar portas ou mecanismos ou de ser violento, de forma física ou verbal, durante uma discussão interativa. A investigação representa seus talentos investigativos. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de entender acontecimentos do passado, analisando uma cena de crime ou um objeto e também de conseguir abrir fechaduras. A medicina representa seus conhecimentos médicos. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de descobrir a dosagem de um remédio, fazer um diagnóstico ou expressar suas ideias sobre um problema médico. Eu tenho oito pontos de personagem disponíveis. Cada ponto que eu gasto aumenta um pouquinho essa barrinha. E ocultismo. O ocultismo... Não, falta psicologia, depois eu olho o ocultismo. A psicologia representa seus conhecimentos sobre o comportamento humano. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de entender as motivações de uma pessoa com base no comportamento dela ou na análise de objetos. E ocultismo. O ocultismo representa seus conhecimentos das ciências ocultas. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de descobrir a utilidade e a origem de artefatos ocultos e também de expressar seus conhecimentos sobre o mito. É, lábia, lábia e eloquência e psicologia era o Tiagão, mano. Investigação em meio de sinais. Build Tiago. É claro, porque daí quando a gente encontrar o demônio na nossa frente é só falar e aí, diabão, beleza? O ocultismo era o Dante e o Daniel. Só que o Dante, eu acredito que o Dante seja ocultismo e psicologia. O ocultismo e psicologia seja o Dante. Não, ocultismo e medicina. O ocultismo e medicina, não. É porque... Não, ocultismo e medicina é o Dante. O ocultismo e medicina é o Dante. E o Daniel era o ocultismo e investigação. Vocês estão vendo, mano? Dá pra gente, mano, ter a visão aqui. Goner, obrigada pelos 14 meses. Ah, o babão, mais um mês bom DMS nesse shit. Puta, mano. Eu queria fazer uma coisa, mas eu não quero dar spoiler. Caralho, vamos geladinho. Tá muito gelado, porra, sacolé do caralho. Hum... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu repeti o alerta e não apareceu. Mano, deixa eu tentar agora. Não? Caralho, por que não tá funcionando, mano? Os alertas tão tudo bugado essa semana, velho. Porra, Streamlabs, me ajuda a te ajudar. Aí, desbuguei, porra. Cu. Obrigada, Nagavis. Eu sabia que não apareceu. Apareceu sim, Seste. Shinnie Brawls. Apareceu. Obrigada pelos três meses, inclusive. Visão, eloquência. Visão e eloquência, eu vou precisar. Não adianta ser bom em tudo e não... Ser meia boca em tudo e não ser bom em nada. Vamos ser bom no que importa. É isso. É isso. Obrigada pelas informações, Sr. Pierce. E vamos atualizar nossos arquivos em breve. Falando nisso, posso fazer uma pergunta delicada? Foi. Como você sabe, monitoramos o progresso dos nossos contratados. Ah, não. E parece que você não está aceitando muitos casos novos. Não está fácil encontrar trabalho. Sr. Pierce, você sabe muito bem que nunca houve tanto trabalho de investigação como agora. Mas esses casos valem a pena? O suficiente para você não perder a licença. Prove que você é digno da agência Wentworth. Vamos pensar se continuamos pagando seu salário. Eu estou com soluço. Sr. Pierce, você ainda está aí? Ah, Sr. Pierce, você é um gostoso, né? Ah, mano, ele usa coletinho e gravata. Eu estou indo, estou indo, estou indo. Fala aí, careca. Opa, vim por recomendação de uma pessoa que considero muito, mas não imaginava encontrar essa possilga. Caralho, não xinga. A porta da rua é a serpente da casa, Sr. Você sabe com quem você está falando? Steven Webster, empresário e colecionador de arte. Boston inteira conhece você. Eu já sou, Sr. Pierce. Você tem capacidade de aceitar um caso novo ou é só um bêbado inútil? Se você veio até aqui, quer dizer que você está desesperado. Ninguém acredita em mim. Pensem que eu sou um velho louco. Velho louco? Sarah, minha menina, está morta. Até você deve saber quem é. Sarah Hawkins. A pintora? A pintora? Sim, todo mundo conhece o trabalho dela. A polícia disse que ela matou a família toda. Todos morreram em um incêndio. Sarah, o marido, e Simon, o meu neto. Eu não posso fazer nada para uma mulher que já está morta. Descubra a verdade. Dizem que ela estava louca, mas eu sei que é mentira. Ela nunca faria isso. Mas se você não tem provas... Eu trouxe tudo o que eu tenho. Veja. Quero que você olhe bem para esse quadro e me diga o que vem à sua mente. Caralho, que quadro bonito. Ah, não. Eu não vou sonhar com o demônio já logo cedo, assim. O que eu preciso encontrar? Me diga se é resultado de uma mente insana. Ainda bem que eu upei medicina. Ah, não. Mas eu não upei psicologia. Ou se você consegue encontrar alguma lógica para me ajudar a entender. É isso que você quer? É. Tá bom. Eu vou analisar seu quadro. É só isso? Um quadro? Tá, ele botou um arquivo na nossa mesa com todo o resto que a gente precisa saber. O caderno traz detalhes sobre seus objetivos atuais. Para abrir, aperte J. Tá, primeiro vamos olhar o quadro? A beleza estranha da obra não esconde a sensação de pavor que ela transmite. Ok, é só isso? Um galpão em Darkwater. Alguns desenhos da família Hawkins. Não é muito. A gente tem uma etiqueta de envio, chat. Algumas partes estão elegíveis, mas dá para entender que tem uma parte do endereço. Galpão 36, Darkwater. Caralho, eu estou jogando RPG, mano. Espera aí, chat, que o geladinho está realmente gelado. Eu não consigo falar e comer ele. Ao mesmo tempo. Literalmente, o jogo é um RPG. Mas essa foi a piada, mano. Não tem como aumentar a legenda, eu foria. Eu olhei as opções. Só tem como ativar ou desativar. Espera aí. Caralho. Isso está muito gelado. Essa cola é maldita. Eu estou comendo um sacolé sabor groselha, mano. E meu cabelo também. Eu comi um cabelo. Chat, uma pergunta. Vocês falam geladinho, chupi-chupi é o sacolé. Ah, não. Chupi-chupi é sacanagem. Tomar no cu, né? Chupi-chupi. Ah, pelo amor de Deus. Chupi-chupi. Mano, sacolé. Pilé no... Pilé. Picolé no saco. Nashimin, obrigada. Oi. Eu estou boa. Obrigada, Nashimin. Mano, eu não sei como eu faço, mas eu consigo fazer meus dias terem 36 horas. Na moral mesmo, assim. Eu estou acabando. Agora só sobrou o liquidinho. Eu fiz sons involuntários com a minha boca enquanto eu tomava o suquinho, mano. Eu fiz suque. Espera aí. Deixa eu tomar meu suquinho. Tem que transformar em um meme pornográfico, mano. Eu tenho que tapar a câmera. Pronto, agora deu. Ufa. Vambora. Algumas partes da etiqueta de envio estão ilegíveis, mas dá para entender uma parte do endereço. Galpão 36, Darkwater. O relatório policial diz que o incêndio começou na sala de jantar e tirou as vidas de toda a família. A polícia conclui que foi um acidente doméstico, no entanto, insiste na estabilidade psicológica de Sarah Hawkins. Por quê? Um recorte de jornal sobre o antigo casamento... Um artigo sobre o casamento de Sarah e Charles Hawkins, o empresário da ilha de Darkwater. Eles levam uma vida reclusa com o único filho, Simon. O suquilé não, mano. Ah, mano. O suquilé é melhor do que chup-chup, velho. Tá, isso é o arquivo com várias matérias abertas. Eu posso dar zoom? Não. Então, Sr. Pierce, o que você acha desses elementos? Investigar sobre o galpão 36. Onde a Sarah morava. Tem alguma coisa errada com essa história. Ah, eu posso falar isso porque o meu nível de investigação é profissional. O marido dela era famoso na ilha, mas a polícia insiste que foi um acidente, se bem que eles mencionam que a Sarah estava psicologicamente instável. Você tem razão. Esse caso não é tão simples como parece. Eu sei. Esse caso é muito mais que um acidente. Tá bom. O relatório da polícia menciona instabilidade psicológica. Você vai me dizer se o que a polícia sugere sobre a saúde mental da sua filha é verdade. Não, a Sarah tinha visões. Todo mundo sabia disso. Ah, normal, né? Ela nunca faria mal nem uma mosca. Ela só achava que via coisas. Via coisas? O que você quer dizer com isso? Eu nunca entendi. Minha filha tinha uma personalidade enigmática, Sr. Pierce. Você precisa descobrir a verdade sobre a vida e a morte dela. Ah, tá bom, vamos. A etiqueta do remetente diz Galpão 36. É isso mesmo. Veio com o último quadro da Sarah. E você acha que ele pode ter sido enviado pela sua filha? É isso que você precisa descobrir. Vá para Darkwater e nem contra o Galpão 36. Ué, se você sabia para onde tinha que ir, então por que você me mandou fazer a parada? Darkwater? Nunca ouvi falar onde é que fica. Uma ilha pequena isolada na costa de Boston. A Sarah morava lá. Ah, não. Tranquilo. É o seguinte, chat. Quer que eu vá para lá, não é? Ah, então, chat. É o seguinte. A mulher e toda a família dela foi incendiada nessa ilha, tá? Foram assassinados, mortos. E aí a gente vai lá. Porque parece ser bom. Vamos capturar o que a gente sabe. Uma artista morre com toda a família em um incêndio. A única pista é uma pintura premonitória enviada de Darkwater logo antes dela morrer. Isso. Os rumores sobre a suposta loucura dela. Você não nega completamente. Tá, eu entendi o caso. Vocês querem um resumo? Tá, tem essa menina que é a Sarah. Tá, tem a Sarah que é essa moça e essa moça ela pinta. Ela é pintura. Ela é uma artista pinta quadros tal, doideira. Beleza? Beleza. A Sarah morreu. E esse cara é o pai da Sarah. Pai da Sarah? Não, não sei se ele é pai da Sarah não prestei atenção mas ele é próximo da Sarah o filho da Sarah e do cara é neto dele. Enfim, eu não prestei atenção se ele era pai da Sarah ou não mas se ele não é pai ele é sogro enfim, que se foda. Ele é o pai? Ele é o pai? Tá bom. Então esse cara veio até a gente ele é o pai da Sarah e ele falou assim então a minha filha a Sarah ela tinha mais visão mas ela não era louca ela só tinha mais visão é isso que o pai dela fala. aí a gente dá uma olhada no caso e a polícia fala ah, todo mundo morreu incendiado foi um incêndio acidental mas não parece ser só isso porque antes de morrer a Sarah fez aquele essa pintura que tá na nossa frente ali quando eu despausar vocês vão ver ela fez aquela pintura e ela mandou pra um galpão pra tipo a pintura ficar segura e ela morreu logo depois então ela teve uma premonição do que ia acontecer ela viu o que ia acontecer ela pintou num quadro pode, né ter feito isso ter visto o que ia acontecer pintou num quadro e mandou o quadro depois só que o quadro mostra um monstro gigantesco né então suspeito Paulo, obrigado pelos 5 meses e aí patroa tudo bom eu tô boa e você, Paulo você tá bem? tá eu tenho que procurar informação sobre a ilha nos meus livros do Atlântico sobre o Atlântico eu tenho a opção de dar um golinho na cachaça whisky o cara tem whisky na mesa, irmão esse Nicolas obrigada pelos 2 meses muito, muito obrigada por mais um mês agradeço muito valeu bizarro nossa, ele tem um puta de um símbolo no peito, mano um bagulho no peito é, a arte da medicina volume 1 um tomo denso criado para residentes e jovens médicos esse primeiro volume lista todas as doenças conhecidas no mundo civilizado ele detalha os sintomas e tratamento adequado pera, todas as doenças? ah, se bem que a gente está em 1900 e meu piruzinho, né então, tudo bem 1924 aqui, Darkwater fica na costa de Boston mas eu nunca ouvi falar de acordo com o livro a ilha é famosa na época da caça às baleias no final do século 19 mas parece que foi esquecida depois disso oi, oi Larissinha obrigada pelos 5 meses Larissinha adoro quando você dá resub porque ler o seu nick é incrível, Larissinha que belo nick incrível a ilha de Darkwater começou a ser povoada no final do século 14 e ainda está repleta de memórias de suas tribos perdidas mas não se engane com o romantismo das evidências de crenças ingênuas e primitivas os deuses dessas tribos eram muito violentos as paredes das cavernas há muito abandonadas ainda estão decoradas com uma criatura gigante era um deus do mar ou dos sonhos ninguém sabe mas habitantes de hoje filhos e filhas de caçadores de baleias ainda se lembram da misteriosa história dessa pequena ilha na costa de Massachusetts ah legal a ilha de Darkwater é o lar do Cthulhu que beleza vamos lá ótimo tudo de bom tudo que eu queria incrível dá um gole no whisky obrigada obrigada pelos quatro meses obrigada por mais um mesmo me apoiando toma uma coxinha chat nossa é só pro chat essa coxinha ah um gole na pinga mano isso vai afetar o seu destino não não último ponto de controle não mano que se foda eu vou ser eu vou ser fiel a personagem o personagem curte beber whisky vou beber whisky irmão é assim é assim que se joga se joga RPG mano se o seu personagem curte beber você não vai deixar de beber estrategicamente por um momento específico da história não 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 essa ação terá consequências não pera jogo errado não não é o jogo errado não essa ação terá consequências aconteceu tá posso sair vamos pra Dark Order então encontrar o cutulão mano ah velho eu devia ter descido o copo todo mano que se foda Pierce aceitou o caso Hawkins a artista maldita foi acusada de ter provocado incêndio que matou ela e sua família a única pista é uma pintura perturbadora que ela deixou para o pai na etiqueta de remessa um endereço um galpão nas docas da ilha de Dark Order parece um bom lugar pra Pierce começar sua investigação é obrigada Lerne pelos bits entrar na insanidade puta e se eu for dar um mijão antes antes de encontrar com o diabo posso chat deixo até uma musiquinha deixo uma musiquinha e deixo o aviso que eu fui mijar pera aqui assim tá bom acho é que aqui fica o letreirinho eu vou botar aqui não vou botar aqui não vou botar aqui aqui tá bom se a pessoa consegue ler mano vou vou fazer um xixi vou fazer um xixi armaz关 elbow e aboa ele dois tarde um aboa ele